Malha tweed, esse aqui é o tweed mesmo, olha que lindo, tweed, mais malha tweed, que é crepe ou fartaria, olha, lindo, olha esse tweed lindo, renda guipi, olha que lindo, Malha jacar, rosa, malha jacar também, eu amo esse tecido, gente, não acaba, isso aqui eu acho que é sida, olha, malese, olha, mais uma sida, esse aqui, que coisa luxo, você casa, hein? Linho, linho puro, famoso linho cru, maravilhoso, acabou.